Horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael e vou ler pra você agora o que os aços têm pra falar através do seu signo. Queria mandar aquele abraço que eu sempre mando pros nossos fiéis leitores, pro Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, diariamente, de segunda a sexta, das sete às onze. Gente, aqui na descrição desse vídeo tem um link pra você ouvir o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa Pediu e Tocou. Mandar um abraço também pra Solanges Carvalho, Solanges, é você, meu ser de luz abençoado, minha linda. Marcinelli Tavares, Maria Amélia, Cíntia Dida, Edilaine Fátima, minha linda. Maria Amélia Ivete Pimenta, Rita Andrade, sempre presente essa Rita, coisa linda. Eslane Menezes, sempre presente. Gente, meus seres de luz abençoados, vocês são muito lindos, vou orar por vocês, vocês sabem que eu sempre oro, porque Deus é maravilhoso. E olha, uma coisa, põe na cabeça de cada um de vocês que está ouvindo nesse momento o horóscopo. O seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Então fale pra você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida, Deus faz milagre na sua vida. Sempre fará e sempre fez, meu ser de luz, você sabe que sempre fez, tá bom? Que seu final de semana seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Meu ser de luz, observe quem você vai votar, porque Deus é demais, Deus é único. Aquário, horóscopo do dia para o segundo dia, Aquário, eita, 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 meus consagrados. As configurações planetárias continuam mostrando vários atos em tensão entre si, gerando energia pesadona que promete incendiar o dia com o seu ódio diesel. A primeira vibe, esquisitona, vem da quatratura entre Vênus, que segue Libra e Júpiter e Plutão e estão em Capricórnio. Essa configuração vai explodir dentro de você uma sensação negativa, de decepção ou de pouca apreciação. Essa sensação pode ser causada pelas dificuldades que você vem encontrando em obter o resultado desejado em suas iniciativas profissionais. Hoje essa sensação deve se acentuar, porque é possível que algo no qual você esteja empenhada, acabe não dando certo, por mudanças nas condições que não dependem de você. Dica, atura e não surta, bebê. Não se aborreça inutilmente, pois você pode controlar tudo ao seu redor. Melhor deixar as coisas se ajutarem sozinhas aos poucos. Em vez disso, invista seu tempo em um bom filme ou um show de TV, algo capaz de desviar sua atenção dos problemas, desviar a atenção da sua mente em problemas. Se você está solteiro ou solteira, se agitar o virgem, peixes e gêmeos, é sua compatibilidade amorosa para hoje. Que seu final de semana seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Eu quero dizer uma coisa séria para você, o seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Então, meu ser de luz, fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo e eu agradeço Deus na minha vida. Deus é o único na sua vida, meu ser de luz, tá bom? Nem tudo na vida são flores, mas quando forem, reguem, tá bom? Vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Tá, meu ser de luz, se o que você ouviu até agora fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro, nunca falte amor na sua vida. Gratidão por você ter ficado comigo até agora, meu ser de luz. Você é um ser único, eu vou orar por você hoje, com certeza. Deixe nos comentários qual é o seu signo ou a sua dada de nascimento, eu vou orar por você, tá bom? A sua vida anda travada? Os seus relacionamentos, a vida profissional ou familiar não vai pra frente? As pessoas só tratam você mal ou pior, falam mal de você pelas costas? Todo relacionamento que você tem acaba do nada, sem você nem saber o porquê? A sua vida profissional não anda pra frente, você só paga boleto? Quer destravar sua vida? Faça seu mapa astral e descubra os seus prós e contras. Quem você atrai e quem você deseja atrair? O mapa astral é tudo sobre você. Mais de 60 páginas sobre a sua vida, sobre o seu destino e o seu futuro. Mapa astral, R$ 24,90, boleto ou cartão? Aqui na descrição tem o WhatsApp e na tela também tem o WhatsApp. Fale comigo, só esse mês, R$ 24,90, boleto ou cartão? Maicon, astrólogo, destrave a sua vida. Fale comigo, só esse mês, R$ 24,90, boleto ou cartão? Para, 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 para tudo! Quando você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí